A ex-milhada Joaquim da Dinamarca reencontrou o amor com o barão escocês. Há vários meses que Alexandra Malay, a ex-milhada do príncipe Joaquim da Dinamarca, namora com o tal Malcolm Offord, um político escocês que tem o título de barão. Decorria o ano de 1995, mais precisamente em 18 de novembro, quando o príncipe Joaquim da Dinamarca casou com a sua companheira, Alexandra Malay, no castelo de Fredisqueborg, em Copenhague. O irmão mais novo do rei Federico X, apaixonou-se completamente por esta mulher, nascida em Hong Kong, que a conhecera apenas um ano antes. Apaixonem-me pela Alexandra porque é excepcional. Basta olhar para ela. É extremamente bonita e talentosa em tudo o que faz. Completamos e estimulamos, declarou o príncipe ao magazine Villers-Bladet. Desta união nasceram dois rapazes, Nicolai, em 1999, e Félix, em 2002. Três anos após o nascimento do segundo filho, o casal anunciou a separação. Quando se casa há muitas emoções, e espera-se que isso dure a vida toda. Por isso é uma decisão difícil de tomar, mas tomei. Já não partilhamos os mesmos valores, e não conseguia imaginar que tivéssemos um futuro juntos, explicou a mulher que detém o título de condessa de Frederico Borg, desde o seu casamento com o filho de Margarida II da Dinamarca. Desde então, o príncipe Joaquim reconstruiu a sua vida com a francesa Marie Cavallier. O casal casou-se em maio de 2008 e deu a-lhe os dois filhos, Athene e Henrique. Alexandre Maley também deixou o anel escorregar no seu dedo pela segunda vez. Em 2007, casou com o fotógrafo dinamarquês, Martin Georgesen, sendo também a sua segunda mulher. Separaram-se em 2015 após rumores de infidelidade, por parte do segundo marido. A mãe de Nicolai e Félix reencontrou o amor com o ex-polícia e agente dos serviços secretos dinamarqueses, e depois com o empresário Nicolai Petersen, que também admitiu ter-lhe sido infiel. Tantas desilusões que não impediram Alexandre Maley de dar uma nova oportunidade ao amor. Há várias semanas que a ex-mulher do príncipe Joaquim da Dinamarca partilha a vida de um político e financeiro escocês. Posso confirmar que a condessa Alexandra começou a namorar com Malcolm Ofor. Admitiu seu secretário à empresa dinamarquesa, antes de especificar que se conheceram este verão em Londres, num evento de caridade. Este jovem de 60 anos, licenciado em Direito pela Universidade de Edimburgo, passou uma boa parte da sua carreira no mundo das finanças. Membro do Partido Conservador, é subsecretário de Estado Parlamentar da Escócia desde 2021. Função que lhe confere o título de Barão Ofor de Garvel. Depois de tantas desilusões, é difícil imaginar a coragem necessária para voltar a acreditar no amor. Alexandra, no entanto, demonstra uma resiliência inabalável, determinada a encontrar a pérola rara com quem partilhará a sua vida. Resta saber se o seu romance com o Barão Escocês lhe atrará toda a serenidade e felicidade que procura. E quem sabe, talvez um terceiro casamento. A própria admitiu, ou Bile de Bladette, nada está excluído. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.